Só balançou a cabecinha, quem cabecinha? Menino é diferenciado, sem guarda patrão Reborraza um pancada louca Estúdio, provei os meus x Filmar Ferreira, divulgações Com potência do Tocantins Ela tem o dom de me seduzir Preencheu meus sentimentos a meu querubim Sou anjo da demônia, sou café e o pão Ela é uma deusa em forma da paixão Não sei quem te mandou cruzar no meu caminho Fica longe de você, rosa, comer fim Podia ter fudido em uma tentação Caí na armadilha do seu coração Estou apaixonado porque não fica Estou acorrentando preso na mulher Hoje eu nem me lembro mais de quem eu sou Já procurei uma fama e esqueceu o amor Estou apaixonado porque não fica Estou acorrentando preso na mulher Hoje eu nem me lembro mais de quem eu sou Já procurei uma fama e esqueceu o amor O amor Só chama e não, cabecinha Faz que vira, mas não vira, estúdio Promioso, patrão Ela tem o dom de me seduzir Preencheu meus sentimentos a meu querubim Sou anjo da demônio, sou café e o pão Ela é uma deusa em forma da paixão Não sei quem te mandou cruzar no meu caminho Fica longe de você, rosa, comer fim Podia ter fudido em uma tentação Caí na armadilha do seu coração Estou apaixonado porque não fica Estou acorrentando preso na mulher Hoje eu nem me lembro mais de quem eu sou Já procurei uma fama e esqueceu o amor Estou apaixonado porque não fica Estou acorrentando preso na mulher Hoje eu nem me lembro mais de quem eu sou Já procurei uma fama e esqueceu o amor O amor É porra, sou pancala louca Vai chacoalhando cabecinha Aqui é igual fogo na paia e minha roupa, patrão Começa só fumaça e pensa que na lavarela tava em cima Música 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 Música